Os bombeiros de Campo Mourão tiveram muito trabalho na noite deste domingo. Isso porque eles precisaram controlar o incêndio ambiental nesta área de vegetação, na região do Jardim Cidade Nova, nas proximidades da cadeia pública 2. As chamas se alastraram rapidamente. E a suspeita é que o fogo foi ateado de forma criminosa. Um ponto específico, que na região Batista Salvador, em menos de 15 minutos eu já tive que retornar aqui. Debelamos o fogo ali no final dela, lá no final do Fortunato Cine. Fizemos o controle, voltamos para o quartel, o caminhão nem tinha terminado de ser reabastecido. Já tinha ligações de fogo em grande proporção em outro ponto da mesma avenida, a menos de 200 metros. Então isso prova que foi uma ação deliberada, intencional, dolosa, de uma pessoa, de uma conduta que vem aqui e ateia fogo por seu prazer. Colocando em risco a saúde das outras pessoas, o bem patrimonial de outras pessoas. A nossa saúde também é que a gente se expõe ao risco, respira fumaça, pode ser tóxico. Então tudo isso, a gente está exposto e as pessoas inconsequentes geraram isso. A área atingida estava com a vegetação seca e para piorar, com entulhos e aparelhos eletrônicos descartados irregularmente. Para controlar o fogo, os bombeiros usaram uma técnica de combate às chamas. Então, essa técnica é prevista nos manuais de combate centro florestal, no Corpo de Moebiros Paraná, no Brasil e também de todas as partes do mundo. Ela provém dos Estados Unidos, onde foi iniciada a cultura de se catalogar as técnicas mais eficazes. Ela é conhecida como fogo contra fogo ou acero negro, em que a gente propositalmente vai ateando fogo em uma camada de vegetação seca para se criar uma barreira já de vegetação queimada para o fogo que está vindo não avançar, não progredir. E esse fogo a gente controla, você viu que a gente vai controlando de um lado e deixa queimar para o outro até os dois se encontrarem. E eliminou o material combustível, o fogo vai se extinguir. Então, é uma maneira que a gente utiliza quando tem um local assim, de fácil controle, em que não há um risco, se ele se propagar além, não vai oferecer risco nenhuma residência. E também, o principal objetivo também é a preservação do recurso hídrico. A gente gasta pouca água, a água é uma água potável, então a gente poupa o desperdício de água.